O uso da máscara é importante por quê? Hoje a máscara é colocada até como mais importante do que até algumas medidas de impedir a economia, o comércio e tudo. Por quê? Porque ela é uma barreira, ela é realmente uma barreira. Então ela evita que se eu estiver com o vírus, ainda sem saber, eu não transmito, o vírus não passa e se o vírus estiver perto de mim, ele não entra em mim. Por quê? O vírus vai entrar por onde? Pelo nariz e pela boca, principalmente. Então ela é muito eficiente como uma barreira para evitar a transmissão. E cada um de nós, neste momento, é responsável por controlar a pandemia no nosso meio. Então se todos nós usarmos máscara, nós conseguimos controlar a pandemia independente se abriu ou se fechou o comércio.